Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ei, G. André, ei, G. Kevin Meu motor é potente, sou viciado em buceta E eu sei capacete, corta no peito, desce na ladeira Então não venha, volta na história, vai Senta, tenta, 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 tenta na piroga Tá ligado, né? Ha, ha, ei, G. André Tá ligado, né? Ha, ha, ei, G. Kevin E é pra todo dia, pra todo dia, vai E é pra todo dia, pra todo dia, vai Essa aqui eu fiz pra todos, piloto de fuga Essa aqui eu fiz pra todos, piloto de fuga 180 na reta, caralho, 140 na curva 180 na reta, caralho, 140 na curva Tá de meia a meia, John, é John de raia-busa De meia a meia, John, é John de raia-busa 180 na reta, caralho, 140 na curva 180 na reta, e Kevin, 140 na curva Eu passei de xd, ela mamou você Eu passei de raia-busa Ela que coca-bunda Ela que coca-bunda Ela que coca-bunda Eu passo de meia-ota, ela grita De valqueira, lágrima derrama Descalço, ela diz que eu não presto Do azor, ela diz que me ama Viu que eu tô com os cara do vilato Grau a mil, olhou, fez pincel Quando o Kevin, ela viu Olhou, fez pincel Quando o DJ André, ela viu Viu que eu tô com os cara do vilato Grau a mil, olhou, fez pincel Quando o Kevin, ela viu Olhou, fez pincel Quando o DJ André, ela viu Ô, Lipson Meu motor é potente Sou viciado em buceta E eu sei capacete Cortando o peito, descer na ladeira Então não venha Contando a história, vai Tentando, tentando, tentando Tentando, tentando Tentando na piroca Tentando, tentando, tentando Tentando, tentando na piroca Tá ligado, né? Ha, ha, ei DJ André Tá ligado, né? Ha, ha, ei DJ K Chama, manhã E é pra todo dia Pra todo dia Essa aqui eu fiz pra todos Pilotos de folga Essa aqui eu fiz pra todos Pilotos de fuga 180 na reta, caralho 140 na curva 180 na reta, caralho 140 na curva Tá de meia a meia De onete ou de raia-busa De meia a meia De onete ou de raia-busa 180 na reta, caralho 140 na curva 180 na reta e Kevin 140 na curva Passei, passei de ouro Ela achou você no dó Que eu passei de XT Ela mamou você Que eu passei de raia-busa Ela que coca-bunda Ela que coca-bunda Ela que coca-bunda Eu passo de meia até ela grita De valqueira, lagrima derrama Descanço ela, diz que eu não presto Do a soda ela diz que me ama Viu que eu tô com os cara do vilado Grau a mil, olhou, fez piscinho Quando o Kevin ela viu Olhou, fez piscinho Quando o DJ André ela viu Viu que eu tô com os cara do vilado Grau a mil, olhou, fez piscinho Quando o Kevin ela viu Olhou, fez piscinho Quando o DJ André ela viu O que eu tô com os cara do vilado O que eu tô com os cara do vilado Não importa se é da rua de casa O cachorro é cachorro Viu que eu tô com os cara do vilado Viu que eu tô com os cara do vilado Viu que eu tô com os cara do vilado Viu que eu tô com os cara do vilado Viu que eu tô com os cara do vilado Viu que eu tô com os cara do vilado